Música Que beleza Vou fazer uma desenho armada aqui pra ter meu pedido aí, vou achar, vou pedir aqui, valeu Vou pedir o Zé Armada aí, vou mandar um desenho armada aí, ó, valeu? Valeu, valeu O risco dessa sombra, espalha e flores sobre as chãs. Apenas levaria os corpos, a me torturar. Fotografias e portadas de jornadas e folhas, a me ilude. Eu vou te julgar num pano de guardar confetes. Eu vou te julgar num pano de guardar confetes. Desmarro-barras de canhão, é indústico, pois existem grandes. Há tantas violências verdes, sem poder ir. Ele ia usar, quem sabe, uma camisa de força ou de velho. Mas não vou gozar de dores, apenas um cigarro. Vem comigo e beijar gastando assim com meu amor. Simbora! Vem comigo e beijar gastando.